Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo do Aragames. Hoje eu joguei com o meu herói, Man, o herói que eu mais gosto de jogar. Se você não sabe, agora você vai saber, é o Mestre dos Sonhos. É um personagem bem tanker, ele consegue, mano, ajudar muito o time, salvar muito o time. E é nisso que eu sou muito profissional, em salvar todo o meu time. É isso que eu vou te ensinar também, jogar de Mestre dos Sonhos pra você poder salvar e não vai ter ninguém que vai morrer no seu time. Quer saber como? Eu deixei aqui a build de Arcana, tudo preparadinho pra você poder copiar e fazer igual também. e fazer melhor ainda na sua gameplay, é isso que eu quero. Então bora, dá uma olhada nessa gameplay. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Bora lá! Quem sabe o que tem no fundo do mar de verdade em... Ganha e moa, os caras pegaram, mano. Não, tem gente que fala que tem seres humanos, né? Ui! Peguei o blue, filhão! Peguei o blue, mano! Eita, filho! Ele tá bravo demais, mano! Roubei o blue, mano! Com a baleia! Ui! Peguei mais um negócio, mano! Nossa, tô roubando é tudo, velho! Vou roubar de novo, mano! O red já não deu, né, mano? O red já não deu, velho. Ui! Ui, não consegui usar a parada, velho! Boa! Deu first blood! Um inimigo foi abatido! Se passar é vivaça! Nossa, mano! E aí, Lan, como é que você tá aí? Tranquilo? Tranquilidade? Só mata! Matei, matei! É, o Lan foi pra vala de novo! Não tem jeito, não! Quer tentar roubar? Não vai dar certo! Ih, melhor sair! Roubou ainda, hein, velho! Nossa! Muito dano que eu levei! Vamos lá! Oi, Lan! O que você tá fazendo aí, meu filho? Não estou na realidade! Cuidado! Não deu! Também do ganho, né? Ganho, mo... Acerta um balaço, eu já era, né, mano? Eu vou de base. Boa! Mataram o ganho, mo... E aí, meu querido? Não vou nem usar o negócio aqui, porque a gente já vai destruir. Valei pra avançar, mano! Só esquece que eu tenho a parada aqui, velho! Esquece que eu tenho o negócio de chão aí, velho! Ó! Esse 1 tá forte, né, mano? Nossa, voltou pra morrer, velho! O cara fez o Slayer, né, velho? Próximo a tiver vaga, chama eu. O inimigo foi lá! Barbaruiva! Na próxima vai ter duas vagas. Ui! Acho que eu vou... Insange! Piquiu, você não pega umas plays da live e transforma em vídeo pro canal. Eu tenho que parar pra assistir e cortar. Só isso, só por causa disso mesmo. Agora lá, matamos um, deu bom! Ah, era perigoso, mas deu bom o que eu fiz, velho! Era perigoso, mas deu bom! Salvei a torre e matei um ainda, velho! Vai tirando. É que escondido o pessoal vai correndo tudo pro mid, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Insange! Vou fazer depois! Vai lá, consegue matar? Boa! Vou ir contra o guerreiro. É muito forte esse guerreiro, velho! Ui! 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 Para com essa treta, velho! Ah, na verdade ele veio até a treta, então... Ai, conseguiu fugir, hein, desgrama, velho! Pô, o Ian pegou, velho! O cara saiu, velho! Bora jogar o... O ADC e o Django já estão lá na frente, velho! Levando o jogo, mano! Boa Silva! Boa Mari! Era o Mari, né, o ADC. Jogaram muito! Bravíssimos! Ó, galera! Hoje tá chique, hein! Terceira partida do dia, V3, galera! Duas de... Duas de...